O mundo está em crise, os tomadores de decisão se veem em grandes dilemas. É preciso você olhar para o resultado, mas ao mesmo tempo você precisa manter a imagem, a integridade, o escudo que sustenta a organização. A agenda de compliance é colocada para debate e implementação. E a pergunta, é possível falar de ética e integridade no momento de gestão de crise quando os recursos são escassos e qualquer decisão pode lhe levar a um erro muito grande e a um impacto que custa a sobrevivência do seu negócio? Nesta sexta-feira você tem um encontro marcado comigo e com a Renata Bertelli em mais um episódio inédito do Tone at the Talk, em que a gente vai falar sobre como implementar compliance em empresas que passam por processos difíceis de reestruturação. Legenda Adriana Zanotto